o salve seus maravilindos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui vamos falar da novidade que acabaram de chegar aqui nessa quarta-feira incrível aqui uma da Flop tá aí eu quero muito jogar com ele hoje eu vou ver se eu durmo na tarde para trazer a live para vocês à noite mas eu peço muito um apoio e o carinho que compartilhe esse vídeo aí no grupo do Zap Zap compartilhe tudo que você puder não esquece de deixar o like é muito importante deixar nos comentários como é que você tá indo com rádaman se você conseguiu pegar algum baú eu tenho muito baú aqui para gente abrir rapaz mas antes vamos aqui começar logo aqui a jogar vamos ganhar um baú aqui ó acesso diário beleza vai até o dia 6 do 3 beleza pega o seu também rapaz e acesso aí aqui tem um baú de 10 a gente consegue ganhar um baú aqui que tem uma peça do Radamantes isso é muito importante no 10 no 20 no 30 ó no 30 a gente escolhe a peça caraca bichão brabo hein vamos lá aqui tem um gato aqui ó o querido gato aqui do hip no rapaz olha o gato do hip nos a quem quer pegar o hip nos tem até o hip nos inteira aqui irmão você que pegou aí você tá com o virado para a lua viu pai e parabéns aí se você conseguiu pegar o hip nos é bacana o hip nos é um SS cara é muito bom temos aqui também ó aqui do rádaman eu vou pegar essas caixas rapaz vamos ver ali primeiro como é que a gente vai lidar com isso mas eu vou pegar com certeza essas caixinhas aqui também a gente tem aqui o seis por dez fecha de gata para quem quer pegar o hip nos também seja bacana e aqui a gente tem aqui a pedra do incidente olha essa pedra aqui ela exclusiva de evento é o evento acho que ainda não chegou eu acho que deve chegar a sexta-feira mas se você quer participar do evento vale a pena você comprar essas pedra aqui comprando né é pelo menos eu não vi o evento chegar ainda não então eu acho que ele chega aqui na quarta-feira vamos pegar isso aqui beleza né ou pode chegar 10 horas mas eu acho que a sexta-feira acho que é sexta-feira que chega esse evento eu boto aqui eu vou botar mais um pouquinho aqui só para adiantar o lado ali tem um negócio ali que eu vi de de gacha que eu pegue também quem cumpre vigor joga aqui uma maquininha assim a gente vai aqui pessoa já pensou pegar esse o SS rapaz eu ia ser o cara que tava com o parreco virado para a lua né né pai ó 200 você não teve teve rebite né rapaz atualização não deu erro a atualização da erro a gente ganha algum diamante extra é tão bacana é tão lindo é tão bonito também aqui se tem alguma coisa nova aqui olha esse pacote 99 pode 60 aqui não tem nada que não tem nada de novo aqui não vocês viram aqui ó aqui tem uma caixa aqui duas caixas do rádaman mas essa caixa aqui não vem só o rádaman pode vir qualquer um né não tem uma caixa aqui garantida a seriedade pedrinha caixa de desconto beleza aquela caixa ali já vi muita gente cair no bait e as ca essas caixas aqui não é mais a mesma beleza olha essa aqui dois mil você escolhe tem um buquê escolhe uma parte do rádaflop dois mil essa aqui essa aqui também uma parte dele ó é uma parte pode vir uma peça inteira mas é uma parte mil pode ter duas em estoque pode comprar é rapaz eu quero que tem grana aí o céu ao limite consegue rapidamente aí fazer o nosso querido rádaflop rapaz mas eu juntei bastante vamos lá vamos ver aqui como é que vai ser já que a gente perguntou bastante né rapaz ele vai conseguir alguma coisa vamos lá vamos vamos abrir aqui vamos abrir aqui gente eu vou abrir na velocidade da luz eu vou tentar ser rápido 127 tem que dizer vamos ver quantas peças de ouro a gente vai pegar com 127 baú dourado tem 27 baú dourado vamos ver quantas peças de ouro vai rolar é que vocês acham contam aí eu pegar pelo menos uma do rádaman antes cara eu tô alegre aqui né Severo mas uma só cara eu já joga esse jogo há bastante tempo é quanto mais clout vai chegando mais difícil vai ser de você pegar aquela peça do cavaleiro que você quer não peguei aqui o ser de sagitário eu peguei o doço lá do ser de sagitário uma parte de ouro uma parte de ouro o que vai interessante é quantas partes de ouro você vai pegar quanto mais clout mais difícil tem de que você pegar do banner e tem e tem ele viu peitoral de escorpião duas partes de ouro o rádaflop tá aqui porque eu vi a galerinha falar no os comentários que tá peitoral do Limes a linda de ouro não ver a galerinha falar no grupo aqui do zap zap que tinha pego rádaman antes então ele tá aqui pelo menos eu ouvi né Espero que não tenha sido trollagem você pegou deixa nos comentários vamos lá deixa nos comentários pegamos duas três três já pegamos três ó pelo andar da carruagem a gente pega umas 10 de ouro é uma dezinha de ouro aqui acredito que a gente pega viu vamos ver até e eu só quero uma rada aí quando pega uma fala que quer mais uma e assim vai tem que ir pedindo aos poucos você não pode assustar não tá ligado e nem só pai um que é isso bebê quatro peitoral quatro partes de ouro 15 parte de ouro em compaixão eu acho que tudo vai ser mais de 10 eu acho que vai ser mais de 10 eu chuto e não ver a bola aqui se o cara não pegar rádaman antes velho e complica né cara eu quero muito fazer ele o quanto antes vai ter pessoas hoje que já vai estar jogando com raza amantes vai pegar e vai antecipar gastar todo o Dima né 6 peitoral 6 ou 7 agora me perdi vou matar no 6 cara porque eu não me lembro eu tenho eu tenho dislexia eu lembro eu esqueço das coisas muito fácil vou botar 6 vou botar 6 e foi 7 é hip vamos lá sei isso fora rada flop vem aí papai eu nunca te pedi nada de ter arcade e nunca te pede nada nunca vão dar 7 peito peixes vamos lá quero rada eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui uma caixa do rada amantes para ver se pega aqui vá é nada nada 7 eu acho que tem que ter o dt o país eu pegando e eu fica alegre se eu não pegar eu fico triste vamos lá tô tendo velocidade de luz pegou abrindo não sei ali 8 e agora eu tô indo muito rápido esperar para ver eu com esse meu dedo aqui de punheta aí acaba né dedinho fica tic 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 já foi oito não sei mais de 10 me resumo eu acho que a cada 10 baú dourado a gente pega um s né eu acho que seria mais ou menos isso que é e a cada 10 a gente pega uma peça de ouro eu acho que é o peitoral de fênix vamos lá para ir ó ó 9 eu acho que é 9 não contei direito rapaz 10 10 é então bem mais de 10 a gente tá com 123 talvez seja mais de 10 para um e também as chances são maiores né Oi gente ó eu sei que tem mais de 10 eu vou na velocidade da luz eu vou eu vou clicando ver ali depois de ver no final se veio algo de ou algum rada amantes vamos ver ó dedinho dedinho aqui ó tic 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 t do radar eu quero apenas uma parte dele se eu não pegar eu não vou pistola tanto porque porque eu já tô calejado eu sei que a chance de eu pegar uma parte do radar é menos de um porcento né porque porque eu botei na minha cabeça que é difícil né a gente já faz a matemática da Bahia e tem bastante Cavaleiro agora bastante coach de Cavaleiro S na pô então os novos Cavaleiro quando você abrir o baú vai ser mais difícil você pegar se a chance está dividida em todos os Cavaleiros S então essa é a matemática que você que tá me assistindo tem que seguir até mesmo para o seu coração ficar um coração bonito entendeu vamos ver eu tô abrindo rápido e um desses aqui que eu tô abrindo pode ser que eu tenha pego um radar né se você aí tem o olho né do The Flash fala aí nos comentários se eu peguei um um radar já se você conseguiu enxergar porque eu tô clicando aqui na velocidade da punheta velho aqui ó parceiro aqui aqui é aquela aquela hora que você tá eu tô mesma coisa aqui parceiro eu tô na velocidade que difícil você enxergar alguma coisa você só tá né lá ó é do menino viu isso não 19 vamos lá vamos ver os comuns não vou abrir os comuns não tem chance de pegar como eu vou juntar mil mil no barro comum é mil mil meu com o teu né a gente já tá 118 a gente vai ver se a gente consegue juntar mil tá o baú do ser divino ali a pai dois é que eu não quis abrir no seu motivo um com o parrão mesmo não ver ó falta 10 a da Flop se a gente me deu um pelo menos eu vou dar um beijo nela de língua de língua rapaz vou dar um beijo nela de língua certamente o dourado eu vi que ver bastante viu não posso reclamar não se só tivesse errado amante de coach né talvez a gente fechasse o coach rapidinho mas como tem os outros aí aí acaba dificultando tudo pô eu tenho a carne o conselho dá uma chance maior quando você sai na pulso sabe que a pessoa vai abrir o baú faz igual o paradinha lá do banner ó nem eu nem eu sei aqui tem chance de pegar o ceia eu não sei quem pegou beleza mas a gente pegou lá de outra forma vamos ver se deu bom a rip rip a da Flop cara eu peguei uma peça deixa eu ver o ceia o ceia a gente pegou uma peça outro ceia de sagitário a gente também pegou uma peça o iq e o iq está faltando um braço do iq cara daqui dá tempo ativar ó tá faltando um braço do iq e é aquela história é aquela história a gente recebeu a galinha pulando pelo menos feito maioria das coisas que a pegou é o que a gente já tem a divisão rápida e pega 18 mil por cara 18 mil aproveite 140 fragmentos de peça de armadura retornar para o herói de hora de cálculo hora de cálculo divino roxo nenhum vamos lá uma beleza 18 para 36 mil é muita coisa para você para mim é pai ó agora aqui esse rada tá aqui ó rada não vem para cá não rada vem para cá né rada vamos atualizar aqui vamos ver o rapaz será se ele tá aqui eu não sei se ele já tá aqui eu não sei se ele já tá aqui ó o ceia pegar o ceia aqui eu não sei se ele já tá aqui pai o caramba velho ó o braço do iq o braço do iq rapaz ó eu não vou mentir eu tô com medo e já tá aqui ó e já tá aqui ó e já tá aqui ó e eu acho que ele não tá aqui gente deixa nos como eu tô 280 a gente até às vezes ela faz isso velho às vezes ela faz isso né às vezes acontece e de você não tá mesmo velho eu acabei gastando ali um bocado como eu não tenho como confirmar com vocês e tal se não tá é melhor eu esperar velho é melhor esperar e eu tenho medo de acabar gastando muito eu vou lançar o vídeo quem conseguiu pegar ali deixa nos comentários vou pegar aqui com desconto aqui tem uma 120 eu tenho 240 de mais um aqui né e deixa eu vou ter que pegar a gema também cara e pegar por cima também a trocar por gelo eu quero ele eu quero danado vou pegar aqui ó quero danado e eu quero muito ele cara eu quero muito ele vamos vamos abrir aqui vamos lá e ele dá sorte pegar aqui hip e a rapaz serão litoral o pai eu vá e é e peguei 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 foi recebi foi a galinha pulando pelo meio dos peitos pai não peguei foi nada parceiro e é a vida cara a vida ela 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 não é ela não é justa não vamos ativar que eu sei e ela não é cruel ela é cruel é cruel ou não sei se eu ativo esse aqui rapaz é pai deixa eu ver aqui quantos eu tenho aqui para combinar dá para fazer 155 ele cálculo gente vou ficando por aqui deixa nos comentários aí tá valendo ali que aí eu vou resetando até pegar o céu limite quero muito fechar esse clote do rada não sei se eu vou ter que gastar para isso eu tô sem poder gastar de estar no sítio aqui tá na vida mansa rapaz eu tô sem poder gastar muito mas se for o caso aqui cara até gaste porque é um clote que eu quero né vou ter direitinho aqui como é que dá para gastar aqui da melhor maneira possível eu vi que tem uns pacote aqui de 2000 e na hora que a gente tava mostrando aqui para vocês cadê e vem uma peça garantida né tem um pacote de 3.000 cadê é na mil esse aqui ó vem uma peça garantida dele ó aqui é uma peça garantida dele e 2000 você escolhe a peça muito caro né 1000 1000 sair quanto cara a gente já bota tá aqui 3600 daria duas peças dele deixa nos comentários se vale a pena ou não né vamos junto outro com carinho com like de vocês valeu e eu vejo vocês no próximo vídeo Oi